Fala meus amigos do Youtube, eu sou o Jair da Red Fica Projeto Eu sou o Jairinho Nós estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas E hoje vamos falar de Forester Martelinho de ouro, montagem de motor Pegamos um pouco dos dois vídeos pra ficar mais lindo Isso, exatamente E o outro é o, qual é o motor? Primeiro motor de quinta? O vídeo de quinta? É o da Subaru também É, foi, é mesmo, tem Subaru nos dois Eu tava pensando, caramba, nós vamos falar do sábado Que foi a Forester, mas na quinta foi o que, né? As vezes, galera, eu tento atrasar um pouco um dos vídeos Pra tentar que nem, ó, o vídeo do motor Eu poderia ter postado, ó, um belo tempo antes Mas eu tento dar uma atrasada Pra cair uns negócios que eu acho que fica legal Porque vocês estão assistindo Vocês assistem o vídeo na quinta E no sábado vocês já sabem o que aconteceu Tudo, entendeu? Não é sempre que eu consigo fazer isso Mas quando os nossos carros a gente acabar trabalhando Eu tento sempre tentar deixar meio próximo ali Pra já ficar meio no esquema É isso aí, vamos começar então Vamos começar aqui, ó Com o Alessandro Bezerra Hashtag poesia do Jairão Começando minha poesia feroz Com dúvida de montão Pra perguntar em alta voz Que dia que tem vídeo Jairão Os caras tão na poesia ainda Porque eu fiz a poesia do Piscão, né? Na semana retrasada Na semana retrasada Mas aí, ó Um abraço do Alessandro, Renato e Rodrigo Rodolfo de Salto, São Paulo Um beijo pra vocês aí Muito obrigado Ó, vídeo todas as terças, às quintas e sábado às 19 horas Já tem gente brava com nós fazendo essas perguntas aí também lá Ah, tá virando um bordão, gente É, tá virando um bordão Você vê que se alguém te perguntasse Você vai saber responder É isso aí Então tá funcionando Tá funcionando Agora tá ficando chato Vai tá funcionando É, Godoy Tech Cara, queria inclusive dar uns parabéns Que eu achei muito legal o logo da tua fotinha do YouTube Eu achei que ficou bem legal A melhor parte é quando o Jairão está falando E o Jairinho interrompe pra dar alguma informação extra Então Enquadrado a câmera E eu só segurando a câmera Ele não me dá tanta brecha Ele não dá tanto espaço vazio pra você começar a falar Pra iniciar É, exatamente Então o que acontece Eu às vezes acabo cortando Porque a minha memória também é meio curta Então tipo assim Eu vejo alguma coisa que eu acho interessante comentar Ou compartilhar com vocês Eu acabo tentando assim Assim que ele dá uma brechinha, dá uma cortada nele Já fala o que eu falo Porque senão às vezes eu esqueço Ou vocês ficam sem uma informação que eu lembro Ou às vezes até uma curiosidade minha Uma dúvida que eu tenho E vocês podem me ajudar Bom galera, é o seguinte Moral da história Vocês vão ter que conviver com isso É, não tem muito o que fazer não, gente É, sem problema E ó, ao contrário do que falaram aí Que depois que a câmera desliga o couro come Não, não come não, galera Não vai adiantar eu brigar por causa disso É, tamo tudo junto Quantas vezes você já me cortou também? É Ih, mudou duas agora Ah, pulei duas sem querer É isso aí, então vai É o Leanderson GSI Top o vídeo Teve dificuldade de encontrar alguma peça? Tenho vontade de ter um WRX 2.5 É um bom motor em que devo me atentar? Olha, cara É um motor que tipo assim Nada é barato lá, tá? Nada é barato São peças caras A grande maioria das peças Elas tem que ser original Que se você comprar muito Dependendo do que for Não aceita paralela Que nem por exemplo A gente aprendeu com o Everton Já que a válvula termostática Não adianta ser paralela Filtro de óleo de motor Não adianta ser o filtro paralelo Um dia que ele descobriu que nós usávamos um filtro paralelo Ele me deu um filtro E falou assim E eu me lembro Cara, tem um barulhinho Quando eu tô na partida Um motor vai Ele pega Você tá usando o filtro X Ele fica Tec, 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 tec Já para Ele falou assim Que filtro de óleo que você tá usando lá? Marca tal E foi então Larga a mão de ser trouxa Coloca o filtro original e me fala Colocou o filtro original Saiu defeito com a mão Então tem coisas que você tem que ter o original ali no carro Não vai aceitar paralelo É diferente você pegar um Volkswagen Que um monte de gente quer fazer as peças Pra fazer peça assim Vender aí no paralelo E que funciona até Inclusive até funciona, né? Sim, sim E ó, eu vou te falar a verdade Tem coisa que é muito cara Mas tem coisa que eu particularmente acho barato Que nem o teto solar da nossa Forster tá trincado, né? Tá trincado Isso, ele tem um belo de um trinco Desde que a gente comprou o carro já tava trincado E nunca, nunca fomos atrás de resolver Porque sem certeza Não entrava água Nunca entra água E nunca foi uma coisa que incomodou Mas uma vez eu fui buscar peça lá na Caoa Subara E eu fiz uma cotação Isso deve ter o que? Uns três anos já Por aí E na época custava três mil reais um vidro novo E tinha que pagar, se não me engano, uma hora de oficina Pra ele substituir o vidro na funcionária Que eu lembro que na época tinham me falado coisa de mais ou menos uns quinhentos reais Se eu não me engano Então, cara Vou ser bem sincero pra vocês Gastar três mil reais num vidro de teto solar zero quilômetro Comprado na Caixa Subara Eu acho de graça Se você tá pensando num teto solar desse tamanho assim Você tá enganado O teto solar da Forster é assim É um vidro enorme Eu diria que deve ser uns oitenta ou noventa centímetros É um quadrado de oitenta por oitenta Noventa por noventa É uma janela solar É gigantesco, tá? Eu vou ser bem sincero Pelo carro que é E assim, um portado Não tem tanta facilidade Peça e tudo Eu acho três mil reais num vidro de teto solar Um valor super alto Os retentores de motor, tá? Vai fazendo a conta aí Um de volante Um de polia Mais quatro De comando De comando Mais dezesseis de válvula Eu lembro até hoje O dia que nós ligamos lá Ele falou assim Olha, eu tenho um kit aqui Custa 280 reais todos 280 ele falou O problema é que eu só tenho um kit Cara, você pode reservar pra mim Por uma hora Uma hora e meia Pô, mas Porque aqui de onde a gente tá É mais prático a gente pegar o metrô E correr até lá pelo metrô E foi o tempo que o gerinho levou A chegar lá 280 reais Voltou com todos os retentores originais Dá até gosto Então, às vezes O que você acha que é caro Não é caro Porque você ia comprar paralelo Se você não procurar na concessionária Você ia pagar 150 de um de volante Mais 150 pau em todos os dezesseis de comando De válvula E mais os comandos Mais o da polia Tudo paralelo Você ia gastar 400 450 Você ia achar Putz, ainda bem que eu achei, né? Vai na concessionária, cara Melhor coisa Isso aí Né? Vamos pro próximo Vamos lá Robério Carvalho Jairos, o cabeçote está baixo Não é só destachar a câmera de combustão Ou fazer cavas de válvula no pistão Ou fica mais caro Não é assim que funciona, meu brother O cabeçote vai ter uma parede Que ele vai afinando E essa parede começa a trazer calor pro cabeçote Começa a alterar ponto de motor Começa a alterar um bocado de coisa Entendeu? Então, nenhum cabeçote é assim Que você só aumenta a câmera E ele vai tendo vida aí Até virar uma fatia de papel É, fica melhor Digamos, se tiver que montar baixo E você tiver a possibilidade de corrigir isso Pelo menos a taxa de compressão É uma coisa a menos pra dar ruim Mas como ele mesmo disse Não, olha É, pra que nem se for um carro com corrente Em vez de correia Já fica até mais difícil você fazer o ponto Os THP, por exemplo Eles não aceitam meio milímetro, tá? Você tem Ah, eu vou comprar um Mini Cooper Vou comprar um Peugeot Como é que é o nome? Não, Peugeozinho? É, um monte Quase com todos os Peugeot É, um Peugeot Que tem HP lá DS3 Vou comprar um DS3 Amigão Meio milímetro de cabeçote já era Ah, não suporta nem isso São Antônio, acho que é 0,3 o máximo É, e aí tem isso Tem todo lance de cabo Tem muita coisa além aí Pra mexer É, Misael Carvalho Pena que perderam o material de montagem Mesmo assim o conteúdo ficou top E a Forester fizeram pra fazer mais viagens e mais peripécias Sucesso, Jairão Inclusive, meu jovem Bom, eu vou falar pra você clicar aqui E lembrar de outro motor de Subaru Ó, cartãozinho 0km pra não ter mais dor de cabeça É, clica aqui e assiste outro motor de Subaru Quando nós desmontamos o motor do MRX, né? Isso aí E se eu não tô enganado Eu acho que nós temos mais peripécias dela ainda guardadas Esse carro, você pode falar o que você quiser desse carro Mas foi o carro que mais te deu alegria Eu vou, eu tô pedindo pro grande amigo Nilson Lá da Power Class Ele tem uma oficina em São Bernardo no campo É, Canal DNA Dirigindo na Alemanha Tô achando que essa lavagem de 10 reais do Jairão Lavou o carro com bom bril Só pode pra ter tanto risco Eu também tenho um carro preto e sei como é difícil Ó, é... Meu amigo, eu vou falar que deve ser O único carro que eu cuido Tenho o maior carinho De não quero que ninguém chegue perto É o Passat O Passat eu não quero que encosta nele E ainda assim já tem detalhes na pintura, né? Ah, tem poucos detalhes E assim, mas é de guardar De usar Agora a Forrester Eu não vou negar pra você Amigão, nunca tive zelo com aquele carro Muito pelo contrário Era carro de tipo assim Ah, mas tem que entrar no brejo Aí entra lá Ah, tem que arrastar Vai de Forrester Só não dava na mão da rapaziada aqui Porque... Não, não, assim Mas era um carro de uso, né? Então assim, a gente acaba Carro de uso dia a dia Não dá pra você querer lavar ele todo o fim Se nós conseguimos as peripécias Vocês viram aí que, meu Nem água do mar eu tinha dó Tome água do mar e pau no gato Né? Vamos lá, vamos pra próxima XY9D, martelinho de ouro é outra vida Você não sabe quantas vezes Já vi um funileiro arrancando a tinta toda Pra recuperar o amassado Que dava pra tirar no martelinho Olha, eu não vou negar, meu O... Como é o nome dele? O Robson O Robson fez milagre nesse carro Milagre mesmo Tiro meu chapéu pra ele Não foi caro Eu achei até que foi barato Que ele me cobrou Vale a pena Se você precisar de um trampo desse Pode procurar o cara Que eu recomendo Né? E inclusive teve uma galera falando do polimento Galera, não deu pra abusar mais do polimento Porque o que acontece Já tá ficando fino, digamos assim A parte de verniz E ainda tinha muito detalhe E ele mostrou pra nós Ele falou, ó, não tenho como insistir mais aqui Dá uma olhada Se eu insistir mais É, exatamente O risco é fundo E eu vou insistir Não vai adiantar Falei, migão, tá ótimo, velho Para por aí Sim Não é que ele vai fazer Mas, ó, saiu muita coisa Nossa Eu diria que o carro ficou novo Era até outro Vamos lá pro próximo Ademir E. Éguias Egea, né Egea É que às vezes a gente também depende de terceiros E aí a gente acaba ficando só nos vídeos aqui em termos nossos, né Mas, agradeço pelo teu conteúdo Que é o que nos incentiva a ir lá fazer um vídeo de outras coisas mais aí da rua, tá bom? Falcão Negro Fala, Jairão Muito top teus vídeos Mano, o algoritmo do YouTube é foda Me indicou um vídeo de retífico de motor do Paquistão Cara, esses caras do Paquistão Eu queria que você olhasse lá o seguinte Um comentário besta aqui agora Não tem uma palavra Você não escuta nada que os caras falam Não tem uma explicação de nada E simplesmente você abre os caras trabalhando Você vê criança sentando válvula de cabeçote de caminhão Criança mexendo com coisa lá Os caras tudo descalços Com o pé na areia Com peça de ferro vermelha Fabricando virabrequim Fazendo encamizamento Soldando cabeçote Tudo, tudo, tudo Isso aí Mas o vídeo é da hora Eu assisto quase Você viu o número de visualizações que ele tem? É gigantesco Vamos lá Murilo Fala, Jairos Não pude deixar de perceber que você deu umas aceleradas no carro logo depois de fazer o motor Me explica aí na sua experiência como funciona esse tipo de amarelo Amaciamento do motor Se tem que andar de boa até um certo RPM Esperar Esperar até uma certa quilometragem Ou não pisar tudo Porque estou com o meu carro com o projeto aspirado Com o motor recém feito Estou sofrendo para me segurar para não pisar e ter um desgaste maior Bom, é assim Murilo Na verdade o motor foi funcionado aqui dentro da retífica Ele já funcionou aí uma hora, meia hora Nem me lembro quanto tempo foi que funcionou Tudo funcionando perfeito Ventoinha Estava sequinho Pá, beleza Ali a gente já Parado mesmo A gente já coloca uma rotação ali de uns 2.500 RPM 2.000 por exemplo Escuta como está Pô, está tudo em ordem 1 minuto, 2 minutos acelerando ali 1.500, 2.000 RPM Sobe, vai para 3.000 RPM Mais 1 minuto, 30 segundos Pô, vai para 4.000 Pô, beleza Está trabalhando um regime bom aqui Vamos dar uma volta para o carro Olha a pressão de óleo Isso Tudo acompanhando Estamos olhando Pá, beleza Está tudo em ordem Saímos com o carro Andamos para lá Andamos para cá Falei, ó Vou dar uma esticadinha para sentir como está Só que a esticada não é assim Primeira, segunda, terceira e quarta Não Joguei uma segunda ou uma terceira Bota o pé Nem bota o pé todo embaixo É meio pé Mas é como já tem o carro Já é forte Ele já vem subindo E o giro vai indo E aí você está ali, ó Ouvindo No menor ruído que ele faça Já tira o pé do acelerador Solta em marcha lenta E descobre o que acontece Inclusive foi o que aconteceu Com a estrada Quando quebrou o pistão Eu estava andando com ela E já tinha o pé O que aconteceu? Eu falei Na hora eu já sabia o que tinha acontecido Consigo voltar rodando Aí eu vou ter rodando aqui para a gente Mas o problema é quando a pessoa Você entrega o carro para o cliente E aí o cliente ele quer amaciar o carro Mas ele amacia com o volume no máximo Então aí dá um defeitinho O cara nem ouviu aquilo Ele só vai parar quando o motor se quebrar inteiro Virar um carro só e aí É, a gente sempre recomenda aqui Quando a gente entrega um motor montado Ou quando um cliente leva um motor para montar Cara, roda uns 1000 km aí Meio de boa, meio tranquilo Não só pela parte Porque assim, a peça que é mais importante ali É o amaciamento dos anéis no cilindro Você tem um brunimento novo Você tem anéis novos Eles vão gastar até fazer um assentamento Para ter uma vedação perfeita O restante é tudo ajustado Tudo verificado Então acaba que Se você encontrar pedaço de bronzina É um problema Ela não tem que assentar bronzina Bronzina já é ajustada antes Certo? Então o que acontece? Esse período que a gente fala Para andar mais tranquilo Digamos assim É porque, como você mesmo fala É uma criança nova É um motor novo Você não sabe se ele pode encontrar Alguma dificuldade no meio do caminho Ou se, assim, a gente é humano A gente erra Então é sempre bom você andar Esse primeiro período A princípio no carro Para você sentir como o carro está Para você talvez encontrar uma falha Falar, puta, ficou um barulhinho aqui Porque, geralmente, galera O motor não quebra de uma hora para a outra Ele te dá alguns indícios De que ele está querendo quebrar Entendeu? E aí você precisa ser meio técnico E estar ouvido bem atento para ouvir Exatamente E você andando esse primeiro período Um pouco mais tranquilo Você consegue validar De que você está Assim, você consegue validar De que não ficou algum problema para trás Entendeu? Um vazamento Porque, de repente, ficou um vazamento de óleo Ninguém viu Você pega o carro Já pega a estrada para viajar Chegou no meio do destino Já não tem mais óleo Exatamente E assim vai indo Então você tem que validar Todos esses detalhezinhos Outra coisa Entreguei o carro na tua mão Motor novinho Eu vou cobrar de você Que você olhe o nível de óleo de água Todos os dias Pelo menos na primeira semana Até você se sentir Não está baixando o óleo Não está baixando nada Nem água Nem nada Está tudo perfeito Porque se de um dia para o outro Você pegar um problema como esse Às vezes a gente consegue corrigir Sem ter que desmontar o motor inteiro Ou você tem que trocar todas as peças Que já foram trocadas Vocês entenderam? Então, quando a gente entrega um motor A gente não sabe se ele vai É uma segurança É uma segurança, exatamente Depois de uma semana Aí você fala Não, vou passar dois, três dias Sem olhar o nível do óleo Porque eu já vi que Eu duvido que você tem seu carro O óleo, óleo todo dia Você deve olhar uma vez por Uma vez num sábado Uma vez num domingo e pronto E no caso do Murilo É ainda pior Porque ele falou Estou com o projetinho aspirado Então é um carro que tem preparação Então, assim É um carro que Eu já olharia para você E falaria assim Esquece tudo que a gente falou aqui E vai trocar uma ideia Com o teu preparador Tem essa, tem Porque toda a responsabilidade Do desenvolvimento de projeto Montagem Tudo está aí em cima dele Então não adianta você Querer seguir o que a gente Julga correto Sendo que às vezes O teu preparador Tem uma opinião diferente É sempre muito importante Você ouvir o teu preparador Bom, vamos para a próxima É o Clayton Parente Ele está me zoando aqui Na tela ao vivo Aqui, ó Poxa, Jairão Bengala de Cego Chiqueirinho Qual mais apelido Misericórdia, rapaz Passei vergonha ali, mano Não tem nem o que falar Aí ele aqui Mandou de novo Aqui, ó Aqui, ó Jairão Eu sou martelinho de ouro também E seu carro é o que podemos chamar De Bengala de Cego Pois é Bengala de Cego, olha Estava amassado, hein Mas pensa Vou fazer o que? Não tenho o que fazer, mano Mas, ó Põe aí nos comentários Quais apelidos Vocês já deram Para o carro de vocês E dariam para o meu Ou para o de algum amigo Estão judiado Que tal Exatamente Balde de pedreiro Borda de pizza Vai colocando aí Que eu quero ver André Luiz Felizari Isso é conteúdo inspirador Puxa vida Dá vontade de sair correndo Fazendo os talentos desse Parabéns para o Brita Profissional Nota 10 Qual a cor exata dessa joia? Cara, eu pesquisei na internet E pelo que tudo indica Pelo ano do carro É o Obsidian Black Pure Eu não sei se eu pronunciei corretamente Mas essa é a cor da nossa Forrester Positivo Que ele é legal Porque ele é um preto Com um pouco de pigmentação verde E perde um pouco de pigmentação azul Cara, ele é sensacional Washington Wilson Está sempre aqui com a gente Que joia o vídeo de hoje Mais um amigo para a família Projeto Quality Martelinho de Ouro Agora com o seno de aprovação Dos Jairos Ó, não é jabá galera O carro ficou nota 10 Pode procurar o cara Que você não vai se arrepender Do Martelinho de Ouro Conheço o Robson Muito antes da gente gravar O vídeo agora lá fora Eu já vi ele fazer uns milagres Que muito funileiro Ele desacredita De verdade É isso aí O link é sempre que está pequeno É isso aí Acabamos Chegamos ao final do vídeo Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Dos nossos comentários Do nosso vídeo Eu espero que tenhamos conseguido Colocar para vocês aí Umas doideiras Que eu fiz aí Ainda cumprida É isso aí E se você gostou Você já sabe Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa o like Da hora Assiste nosso último vídeo aqui Se você gostou Manda para os amigos Se não gostou Manda para os inimigos Valeu Tchau